Extra Extra saiu em todos os jornais, novo caminhão a mini leito 3 quartos. Bom dia pessoal, como é que vocês? Essa semana nós fizemos aí um vídeo, vídeo não né? Fiz uma postagem em Facebook, uma brincadeira na realidade, que não partiu nem de mim, partiu do nosso amigo Marcelo Icenk, Marcelo Aparatti. E o que foi a brincadeira? Foi um Photoshop né, ele pegou um folder do 11190 e um folder do 24300 e com isso o que ele fez? Ele pegou e mandou para mim, aí eu falei Marcelo, dá licença que eu vou postar isso aí nas redes sociais, só que eu não falei nada né. Então muitas pessoas acharam que era lançamento da Iveco, uma novidade da Iveco hein. Espero que uma hora tenha realmente essa novidade né. Mas aí leva algumas reflexões né, quanto custa? Teve muitos, muitos comentários, teve comentários positivos e teve comentários não negativos né, mas piadinha de mau gosto no meu entender. Em relação a preço, a lendária falácia que Iveco é beberrão e tal né. Mas esses detalhezinhos eu vou deixar de lado, mas algumas reflexões né. Quanto pesa né, as vezes alguém pode falar, não mas a cabine é pesada. Bom, com base no prospecto da própria Iveco, do 24300, você tem lá em ordem de marcha né. Ou seja, com o tanque cheio, lubrificante, tudo certinho. Tem o peso total do caminhão com determinado entre-eixos e em algumas versões você tem a marcação de peso do caminhão com a cabine né. Cabininha, eles colocam o prospecto lá com o cabininha e depois adiciona o peso. Então você tem, nessa versão aqui com o teto alto, são 197 quilos a mais. Você vai ter uma diferença de cabine de cinquenta centímetros, cinquenta e quatro centímetros acho que de cabine a mais atrás. Então quer dizer que você tem uma perca de área atrás de cinquenta centímetros né. De área útil de carga. E você vai perder em capacidade de carga, numa versão dessa aí completona assim ó, com teto alto, duzentos quilos. Aí eu falei, puxa e a diferença né, entre um teto baixo e um teto alto. Porque alguém pode pegar e dizer né, o próprio fabricante fala que no caminhão leve uma perca de duzentos quilos é sensível na tara do caminhão. Sim, concordo com ele do ponto de vista purista. Mas, nós estamos falando de um produto que é um opcional. Você vai ter uma opção para você comprar. Como é uma opção, eu sei das vantagens, eu tenho que colocar na balança as vantagens e desvantagens que isso vai trazer para mim. A carga realmente é muito importante, não tem jeito. Você tem que ficar na versão gabine simples, obviamente não tem nem o que ver né. Tem o caminhão e a carroceria, até alguns falam que fica desproporcional. Eu acho que fica mais harmonioso mesmo. Cabine teto baixo, quando é carga seca né. Uma carroceria, uma plataforma. Mas no baú, meu caminhão tá aqui ó, defletor. Eu acho que o defletor pesa próximo desses 45 quilos aí, tranquilamente. Entendeu? Então eu acho que é algo que você pegaria e colocaria. Eu pagaria pelo opcional. Fala lá em pagar pelo opcional. Pelo que eu estava vendo lá, na verdade eu vi já há um bom tempo atrás. Você tinha, a diferença de valores opcionais eram a cabine leito custando 20 mil. Cabine leito teto baixo. A mais na época ainda eram 2480 né, que eu vi. Eu não sei hoje, talvez pode ter subido um pouquinho isso aí, por causa de tudo inflacionou né. E a cabine com teto alto custava 30 mil a mais. 10 mil a mais do que a cabine leito teto baixo né. Nesse contexto alguém pode falar, poxa, mas 30 pau é muito dinheiro. Isso é bem relativo. Porque ninguém compra o caminhão à vista. Ou raramente se compra um caminhão à vista. Um caminhão normalmente ele é obtido com fruto de consórcio ou financiado né. Paga-se uma, dá-se uma entrada e financia-se o restante. Aí tem várias formas de se financiar. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão. A minha, pra mim que é autônomo, a minha opção é o consórcio né. Só dá, você só tem a taxa lá de 14% mais um que são 15% do valor do bem né. Você pode dar a entrada tá, ou dar o lance no caso. Pra ver se você é contemplado. Ou pacientemente se programar e ir esperando a contemplação enquanto você trabalha com o teu caminhão antigo. Essa é a minha opinião. Eu acho que foi isso aí. Tá? É um assunto que eu gosto de ficar pensando né. É... E... Aí eu tava dormindo, dormi aqui em Avaré né, no posto Bisungão. No Bisungão da... João Melão acho que é aqui a rodovia. João Melão, acho que é João Melão. E... Vamos lá carregar o caminhão né. Tá aqui. Hoje até... Nós estamos de carreteiro hoje lá. Ó, não esquece do like. Tá bom? Fique com Deus. Tchau. Tchau.